Música Fala aí pessoal, tudo beleza? Estamos aí começando mais um vídeo no meu canal Dessa vez é uma nova série Isso mesmo, uma nova série Super Mario All-Stars Vocês vão ver aí no título do vídeo All-Stars Dois pontinhos Super Mario Bros 3 Isso mesmo, essa aí vai ser a nossa nova série Mas é o seguinte Vou jogar todos os jogos que vai ter aqui Nesse jogo aqui, All-Stars Super Mario All-Stars Tô tudo escuro aí Acende a lâmpada E aqui estão os jogos Então o jogo da vez não vai ser esse Vai ser na verdade o Super Mario Bros 3 Tem 4 jogos aqui Tem esse Super Mario Bros de 1985 O Super Mario Bros de 1986 Super Mario Bros 2 E Super Mario Bros 3 Vou jogar esses 4 jogos aí Nesse projeto All-Stars Então a primeira série é Super Mario Bros 3 Vamos lá começar Vou deixar o save na verdade aqui No 10 Vamos lá então Save no começo Sempre save na parte preta E vamos lá Então nossa missão é resgatar a princesa que está nas mãos do Bowser Isso mesmo A gente tem que derrotar o Bowser no final desse jogo Consegui zerar uma vez Na verdade Consegui jogar um monte de vezes o jogo Mas outra vez sempre numa fase aí Então esses últimos dias Consegui passar a fase E consegui derrotar o Bowser Só foi a única primeira vez que eu consegui Não foi mais de uma vez não Mas beleza Vamos dar o play 1 aqui E aqui está o nosso primeiro mundo Que a gente pode fazer hoje Tudo neste vídeo Vamos então para a primeira fase O World 1 É 1-1 Vamos lá começar esse jogo maravilhoso Cara Esse jogo é demais É melhor que Super Mario World? Não sei cara Não sei Não me fazem essa pergunta Que eu não vou souber Eu não vou conseguir responder né Claro Vamos lá Cara Jogo bom demais esse Jogabilidade dele é muito mais diferente Que o Super Mario Bros Não Super Mario World né Esse que é o Super Mario Bros Se liga Não 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 Ai ai Quase morri aqui Quase morri aqui cara Vamos lá Não se preocupem O Donkey Kong Counter 3 vai sair com frequência Ok Só esse aqui eu não prometo Que vai sair com frequência A gente vai jogar direto aí O Super Mario Bros também né O Super Mario O Donkey Kong Counter 3 né Só um aviso O Donkey Kong Counter Depois do Donkey Kong Donkey Kong Nossa falei errado não Donkey Kong Counter 3 Depois dele É bem provável que eu vou jogar o Donkey Kong Counter 2 Tá Depois do Donkey Kong Counter 3 E aqui termina a fase A gente vai sempre pegar alguns itens aqui no final E a gente tem que acertar 3 Iguais pra gente ganhar vidas Vamos lá para a segunda fase 1 traço 2 Vamos lá Vamos ver o que que tem aqui Essa fase é muito boa também Lembrando que sai sempre Gumba Gombas Do cano Que tá assim Da lateral Legal E Gumba Gumba voador né Que é vermelho Não sei porque ele é vermelho Dá pra entender E dá pra gente também Chiar com a bunda aqui né Clássico né Sempre chia com a bunda Mario E aqui dá pra gente subir E aqui tem um poder né Isso mesmo Esse poder da Da folha Folha seca Sei lá Vamos lá Dar continuidade Ah estrela velho Ah não Eu pedi a estrela Aff velho Fez tirar o poder Não tinha nada ali Que bizarro Vamos dar uma chiada aqui Nossa Ah velho Tem uma coisa aqui Aquele bicho que voa ali Gumba voador Que foi lá pra cima Ele joga coisas Que faz você pular bem baixinho né Então cuidado Vamos então conseguir uma estrela Ah Jogo ruim Conseguimos então Uma flor do poder né Ficou diferente Nosso Nosso placar ali de baixo né Estrelas e flor do poder Sei lá Vai dar erro Vamos pra próxima fase 1-3 Vamos lá Ver o que a gente Faz aqui Estamos sem aquele poder Da folha né Eu vou te matar Matei Cuidado aqui Isso O que a gente faz aqui agora Vamos fazer um trem aqui Que vê Chuta Isso Olha só que legal É isso não vai dar Exatamente nada Pra você né Também tem um segredo Você sobe aqui assim Ali Aparece um poder Legal Ser novo no jogo né Em outros jogos que eu lembro E não tem isso Ah velho Me acertou Até agora não morri né Melhor nem falar Depois eu morro E aqui já termina a fase Vamos ver o que sai aqui Nossa tudo diferente Que legal hein Comecei o jogo bem Uma vida Tá Sempre em três fases Que eu passava Ganhar uma vida Que legal Aqui temos um cogumelo Vamos entrar pra ver O que a gente ganha aqui Temos que escolher um baú Aqui né Ali em cima tem uma fala Mas deve ser isso né Escolha um baú Pra gente Então ganhar alguma coisa Vamos para a do meio Ah Uma folha seca Que é Mario Raposo Será que é isso Mario Esquilo Sei lá Vamos para a fase 1-4 Agora Ah não Velho Eu odeio essas fases Que Que a câmera Fica andando sozinha Também odeio essas coisas Que fica caindo Mas tudo bem Vamos fazer aí Sem erro Até agora Não dei nenhum save Muito legal né Dei nenhum save Isso é Muito Legal Jogo bom né Jogo bom Vamos lá Dar continuidade aqui Ainda bem que eu estou Acostumado com a jogabilidade Desse jogo Porque Eu dei umas jogadas Antes Ah não velho Ele tinha um poder Mas se vira Listo Estou com medo de morrer Velho Com medo de morrer Vou ter que dar Começar a dar saves Porque o jogo vai começar A ficar difícil depois No final cara É muito difícil Isso Muito difícil mesmo Subir aqui Isto Pula aqui Essa fase já é bem dificinha Já hein Caramba Aqui tem que descer Já ia continuar pra lá Vamos lá Ali tem um bicho Mas vou ignorar E pegar Uma flor do poder Beleza Muito obrigado Cozicle Aqui a gente tem um Tipo um minigame Vou fazer pra mostrar pra vocês Não vou fazer direto Talvez eu faça né Sei lá Vamos ver A gente tem que acertar Tudo igual né Vocês devem entender aí Acertei Vamos ver embaixo agora Concentração Consegui Ah jogo ruim Não consegui Agora vamos começar a fazer O primeiro A primeira fase De um castelo Uau Vamos ver se a gente consegue Agora eu vou deixar um save né Então é Um traço Castelo Vamos ver se a gente consegue Passar direitinho Aqui Aqui se não me engano Tem uma flor do poder A gente pode soltar Poder com ela Claro né Clássico Do jogo Mario Tomar cuidado Com esses fogos Aqui né Sempre no castelo Tem fogos E larva Sempre é isso Sempre Conseguimos outro poder aí Podia ter ficado Com a flor do poder Mas tudo bem Aqui a gente tem que esconder Pode abaixar Ou ficar em pé Aqui a gente pula E aqui é uma porta né Beleza Temos que esperar Acho que pode ficar levantado Tem nada a ver não É E esse poder aqui O Mario fica com duas orelhinhas né Que legal Duas orelhinhas em cima Então ele tem quatro orelhas Cara Esse boss aqui é muito fácil Sério mesmo Olha como é que eu terminei ele Ai ai Muito fácil mesmo Derrotei o meu primeiro boss Desse mundo aqui Boss bem fácil né Sempre vai ter esse boss Nos mundos E beleza Vamos então para A fase 1 Traço 5 Começar a deixar save né Pode ficar difícil Mas não Aqui no primeiro mundo As fases são todas Faces Acabei de errar agora Esse aqui é tipo um labirinto Mas eu vou passar ele rapidinho Olha só Eu sou boss Eu sou boss Vou continuar Não vou descer não Aqui Ah velho Fiquei pequenininho Tomara que eu não morro Parte preta Save E o final da fase Velho Babada Eu não vou ficar tentando Pegando esses Itens tudo igual Direto não Beleza Ah velho O que que surgiu aqui Jogo da memória Adoro Adoro Tá ali ele explica Mas eu sei jogar isso Tá Vem aqui É um cogumelo Um cogumelo 20 moedinhas Errei Cogumelo Aqui Jogo bom Jogo bom Vamos ver Flor Ah errei Só tens duas chances né Então esse jogo da velha Sempre aparece né Vamos para a fase 1 Traço 6 Minha mãe chamando Meu irmão aqui Sei lá se isso vai sair No vídeo Só vou ver na edição Depois Tá Vamos lá Se a gente consegue aqui Beleza Continuar aqui Isto Fase fácil né Tá Tem que descer aqui embaixo Ah velho Primeira morte do vídeo Jogo ruim Ah não Temos que encarar esse cara agora Jogo ruim Não acerta Consegui Se a gente consegue aqui Uma estrela Tudo bem Vamos então de novo Para 1 Traço 6 Vamos lá Se a gente consegue Ah velho Jogo ruim É só deixar save aqui no começo Para a gente não voltar direto Para o momento Velho Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Agora a gente passou aqui Quase errei aqui Onde que morrei hoje Eu nem lembro Não foi aqui Agora eu vou morrer né Claro Agora eu vou passar A trilha sonora Desse jogo É simplesmente Fodástica Muito boa Pular aqui E aqui Termina a fase Nossa Ali tinha um copa tropa O Tataruga Estava ali Tá Mais um cogumelo Para ver o que a gente ganha aqui Pequeno corte Primeiro corte Do Do da série né Vamos então aqui no canto Agora né Mais Uma folha seca Que legal Vamos então Para O castelão Onde está A princesa Será que a princesa está aí Não sei Mas O interessante aqui Que a gente vai subir Num navio né Não Não me pergunte Por que é um navio né Não sei Mas Deve Todo Todo Final de mundo A gente sobe num Navio Que Vocês vão ver agora Vamos lá Save no começo Vamos começar Meu Deus do céu Lata help Legal que você pode ficar parado aqui em cima E não morre né Olha Ai Meu Deus Que difícil Não Não Nossa Quase morri velho Quase Foi por pouco Foi por pouco Foi por pouco Velho Eu estou pequeno Eu quero crescer Velho Que jogo ruim Não deixa a gente crescer Ah não Fiquei pequeno de novo Jogo ruim Não Vocês não vão me acertar Não Não Ai meu Deus Velho eu estou cagando aqui Mas está fácil Tá Save aqui E vamos matar Esse chefe aqui Que já é mais complicado Que o Que a gente encarou hoje ali Ai Meu Deus Mas acabou Não é tão complicado não E aqui a gente pega então Essa varinha aqui Varinha mágica Vou chamar isso de varinha mágica E beleza Vamos descer E entregar essa varinha Para o chefe Aqui Para o chefe Digamos O rei né Vou falar rei Ah Estou falando tudo errado Mas é um rei Se vira Beleza Conseguimos finalizar O primeiro mundo Primeiro mundo finalizado Passa isso ai Aqui uma cartinha Da princesa né Ela está nos dando Aquele P ali Que vocês estão vendo Piscando ali E aqui está Nosso segundo mundo Que a gente vai Continuar no próximo Episódio Ok Vou ficando por aqui Deixe um apoio ai Clicando em gostei Se inscreva no seu vídeo Se seus favoritos Inscreva-se Se você não é inscrito ainda Se você curte Esse jogo aqui Assiste a série Que acabou de começar Vou ficando Por aqui Até o próximo Episódio Fui Baixa Instinção E aí Obrigado.